Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês 10 perfumes nacionais que as mulheres amam. Fiz uma seleção de perfumes que eu gosto muito, perfumes que são muito elogiados aqui no YouTube e no Instagram. Eu sempre converso bastante com vocês aqui nos comentários, lá no meu Instagram. Então são perfumes que são muito bem falados, que a maioria das vezes que eu converso são com pessoas elogiando as fragrâncias. Então por isso eu fiz uma seleção de 10 perfumes que fazem sucesso com a mulherada. Obviamente que esses 10 perfumes não vão agradar a todos, mas são 10 perfumes que sempre quando eu falo sobre eles, o feedback que eu tenho é muito positivo. E se você, assim como eu, também ama perfumes e o universo da perfumaria e ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se. Ativa o sininho, deixa o seu like, assim o YouTube vai sempre te avisar das novidades por aqui. Eu vou começar por um perfume que é muito luxuoso, faz muito sucesso e eu sempre recebo muitos elogios das mulheres, que é o Elize tradicional de Boticário. Esse perfume é uma joia da nossa perfumaria nacional, começando por esse frasco que é muito lindo. É um chipre muito elegante, aquele perfume que marca presença. O Elize é aquele tipo de fragrância que nos empodera. É um perfume que eu acho muito chique. Eu comprei por influência de vocês, de tanto receber feedbacks positivos, opiniões positivas, pessoas que usam como assinatura, pessoas que são apaixonadas por ele. E aí, muito influenciada por vocês, que vocês falam que eu sempre influencio vocês, mas vocês também me influenciam muito. Eu acabei adquirindo o Elize, gostei bastante. É um perfume muito poderoso e que agrada muito as mulheres. O próximo perfume eu gosto muito, ele chegou na minha coleção não tem tanto tempo e quando eu adquiri esse perfume, mostrei pra vocês em vídeo de novidades. Muitas pessoas deixaram comentários positivos a respeito dele, que é o Revelar da Natura. Ele não tá na linha regular da Natura no momento, se eu não me engano, mas é um clássico da marca. A gente consegue encontrar em outros sites da internet. A Natura, de vez em quando, traz também os perfumes, então é legal ficar de olho lá no site da Natura. Eu gosto muito do Revelar. O Revelar é um perfume delicado, elegante e marcante. O tipo de fragrância que me agrada muito. Ele tem uma nota de violeta maravilhosa. Se você gosta de nota de violeta, esse aqui é um perfume que vale a pena conhecer. De fundo ele é aveludado, ele tem notas amadeiradas de fundo, mas madeiras muito cremosas, mais transparentes, que trazem aquela aveludada pra fragrância. Eu sou apaixonada por ele. O frasco ilustra bem o que é essa fragrância. Ele tem uma feminilidade, uma delicadeza e ao mesmo tempo ele é marcante, chama atenção. É um perfume que muitas pessoas amam, inclusive eu, e eu não poderia deixar de falar do Revelar. É um perfume que vale a pena vigiar, pegar em oportunidades. É um perfume que eu não quero deixar de ter na minha coleção e eu não poderia de jeito nenhum me esquecer dele. Outra delícia que muitas pessoas amam, inclusive eu também, é o Farway Rebel da Avon. É um perfume muito gostoso. Ele tem uma nota de groselha maravilhosa. É um perfume bem docinho de fundo. O Rebel tem a nota de groselha junto com a cremosidade do chantilly. De coração ele tem a flor de laranjeira. E de fundo ele tem toffee e chocolate, que ficam muito bem equilibrados com essa flor. Gosto bastante. É uma fragrância pra quem gosta de perfumes doces, sim. Mas é tudo muito bem equilibrado. Não fica um doce enjoativo. Eu acho que ele vai muito na vibe do Lia Secreto, da Natura, já falei pra vocês. Não que eles sejam iguais, mas é aquela coisa que eu sempre brinco. Se você gosta de um, pode ser que você goste do outro. O que é o caso dos dois. Gosto bastante. É um perfume muito elogiado. Como eu disse, eu sempre converso aqui no YouTube com vocês. Lá no Instagram também. Inclusive lá no Instagram eu posto muitas fotos de perfume pra gente poder trocar ideia. Falo sobre perfume nos stores. E é um dos perfumes também que é bem elogiado. Então eu não poderia me esquecer de falar do Faroe Rebel da Avon. Separei um outro que é um queridinho das mulheres. Que é o Florata Red de Boticário. Esse perfume agrada, viu? Toda vez que eu falo do Florata Red, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. É chuva de elogios. É um perfume sensual, marcante, poderoso. Aquele tipo de perfume que chega chegando. De quem quer receber elogios. Agrada muito as mulheres. Agrada muito o olfato masculino também. Gosto bastante dele. Pra quem gosta do Good Girl, ele é uma ótima pedida. Ele vai na vibe do Good Girl. Não que eles sejam idênticos, como eu sempre falo pra vocês. Mas se você gosta do Good Girl, muito provavelmente você vai gostar do Florata Red. Ele é um perfume muito mais aberto. Muito mais alegre em relação ao Good Girl. Mas tem alguma coisa nele que lembra. Ele tem uma nota de maçã muito suculenta. Que traz até um leve azedinho. Muito gostosa. Eu sou apaixonada por esse perfume. E é outro também que agrada bastante a mulherada. É chuva de elogios quando eu falo do Florata Red. Outro que eu separei que não seria eu se eu não falasse dele. Além de ser o meu perfume favorito da Natura. É um perfume que faz muito sucesso entre a mulherada. Que é o Ilia Secreto. Esse perfume é maravilhoso. Ele tem uma nota de uva muito gostosa. Ele é bem cremoso de fundo. Um perfume que chama muita atenção. Ele me dá água na boca quando eu sinto. Por toda essa cremosidade. E esse dulçor que ele tem de fundo. Ele é um perfume que tem bastante uva. Fava tonka. Ele é muito, muito cremoso. Eu sou apaixonada pelo Ilia Secreto. Sei que muitas pessoas também são. Vocês estão cansadas de me ver falar do Ilia Secreto. Mas não adianta. Ele é amor. E é um perfume que agrada bastante. Tem um grau de agradabilidade muito alto. E não podia faltar aqui de jeito nenhum. E pra você que gosta de comprar a Natura com desconto. Eu sempre deixo aqui embaixo no box de informações. O link do espaço da minha consultora Marilene. E o cupom de desconto. Tá rolando um cupom de desconto especial. Então dá uma olhadinha aqui no box de informações. A Natura tá sempre fazendo promoções maravilhosas. E a Marilene disponibiliza pra gente lá no espaço dela esse cupom. Pra ajudar ainda mais a gente pegar aqueles perfumes no precinho. Outro que eu separei aqui é um perfume da Jequiti. Que sempre quando eu falo dele vem muitos elogios. Que é o Ana Furtado. Esse meu aqui é miniatura. É uma miniatura de 25ml. Gosto muito desse perfume. Ele é um floral marcante. Delicado ao mesmo tempo. Mas ele chama atenção. Ele tem jasmin. Ele tem rosa. Ele é abaunilhado de fundo. Ele tem um leve toque do patchouli. Ele tem um caminho olfativo próximo do Mijió. É um perfume muito gostoso. Muito elegante. Chuva de elogios também. Eu não poderia me esquecer dele. De todos os da Jequiti que eu tenho. Que eu já falei a respeito. Esse aqui é o mais elogiado. E eu quis trazer um perfume da Jequiti. Que eu sei que muitas pessoas gostam aqui no canal. Quero conhecer ainda mais a marca. Mas dos que eu conheço e que eu tenho. Esse aqui é o campeão de elogios com certeza. Outro muito amado nessa seleção. É o Elize Blanc de Boticário. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por esse perfume. E sei que muitos de vocês também são. É um perfume que rende muitos elogios. As mulheres gostam bastante. Homens também gostam dessa fragrância. É um dos campeões de elogios do momento. Aqui da minha coleção. Gosto muito dele. É um chipre frutado maravilhoso. Ele tem uma ameixa maravilhosa. Um floral branco muito bem equilibrado. Uma base amadeirada. Leve. Muito elegante. Eu sou simplesmente encantada pelo Elize Blanc. Inclusive tem uma resenha completinha aqui pra vocês. De toda a linha Elize. O Elize tradicional. O Blanc e o Nui. Eu vou deixar nos cards aqui pra vocês assistirem no final desse vídeo. Eu conto tudo sobre a linha Elize. É uma linha do Boticário que não é muito acessível. Então eu fiz esse vídeo contando todas as minhas percepções. Sobre cada um pra vocês. Eu sei que muitas pessoas às vezes querem investir em um. E ficam com dúvida. Então nesse vídeo eu conto tudo. Vai ficar linkado aqui. Esse perfume é um xodó que eu tenho. E um xodó de muitas pessoas também. É um grande campeão de elogios. Eu não poderia esquecer de jeito nenhum. Elize Blanc é sucesso. Perfumão. Perfumaço. Que agrada muito as mulheres também. É o Essencial Elixir da Natura. Esse perfume é muito gostoso. É um dos meus favoritos da linha Essencial. Ele tem uma rosa maravilhosa. Muito bem trabalhada aqui nesse perfume. De fundo ele tem o patchouli. É um patchouli presente. A gente consegue sentir sim. Mas é tudo muito bem harmonioso. Tudo muito bem equilibrado. Porque na base desse perfume tem o almíscar também. Junto com o patchouli. Com as outras notas florais. Ele tem um floral também levemente fresco aqui. Na saída ele tem a fresia. Depois ele vai evoluindo. Eu vou sentindo cada vez mais a rosa. Com um toque de floral branco. Eu amo demais esse perfume. É um perfume muito elogiado. Muito querido. É um dos favoritos aí da mulherada da linha Essencial. O Essencial Elixir. Ele é um perfume sensual. Marcante. Pra render elogios. Mas ele não é aquele sensual. Marcante e doce. Eu não acho o Essencial Elixir doce. Eu acho que ele tem um leve dulçor. Mas de flores. Ele é muito marcante. Mas é aquele perfume pra pessoas que não gostam de perfumes muito doces. Mas que querem um perfume marcante. Sensual. Empoderador. Então é outro aí que a mulherada gosta bastante. Que eu não poderia esquecer. Separei um da Eudora aqui. Que eu gosto muito. Que também foi campeão de elogios. Principalmente na época que ele lançou. Muitas pessoas vieram falar comigo. Que gostaram do perfume. Que se apaixonaram. Que é o Lyra da Eudora. Eu gosto muito do Lyra. Ele tem frutas vermelhas aqui. Que me agradam muito. Ele tem noz de morango. De cereja. Que é o que predomina no meu olfato. De fundo. Ele é bem adocicado. Ele é cremoso. Ele é cremoso. Que equilibram todo esse doce dele. Eu sinto uma floralidade branca nele. Muito bem equilibrada. Mas o que predomina pra mim. No meu olfato. São essas notas mais frutadas. Essas frutas vermelhas. Com essa cremosidade de fundo. Eu sou completamente apaixonada por ele. É um perfume que agrada bastante. As mulheres. Os homens também. É outro aí da Eudora. Que rende muitos elogios. Que caiu no gosto da mulherada. Pelo menos com os feedbacks que eu tive. Eu tive muito mais elogios em relação a ele. Do que críticas. Então é um que não podia faltar de jeito nenhum da Eudora. O Lira. O próximo é um lançamento super recente do Boticário. Mas que agradou muito a mulherada. Que é o Glamour Fever. Gente. Esse perfume. Eu recebi uma chuva de elogios em relação a ele. A maioria das pessoas que vieram falar comigo. Gostaram bastante. Esse perfume. É um perfume muito gostoso. Ele é doce. Com um toque especiado. Incrível. Eu fiz uma resenha completinha dele aqui no canal. Se você não assistiu. Dá uma olhada. É um perfume que ele sai especiado. Com nota de canela. Ele tem pimenta. Ele tem uma floralidade branca muito bem equilibrada também. De fundo ele é bem abaunilhado. O que predomina no meu olfato é a baunilha. Com a canela. E o toque da pimenta. Essa canela traz uma sensação quente pra esse perfume. Eu não sinto a canela propriamente dita. Eu sinto mais o quente que a canela traz. Sabe? É um perfume quente. É um perfume que pra mim trouxe uma sensação achocolatada. Junto com esse quente. É um perfume mais invernal. Quero muito usar. Me jogar nele no outono e inverno. Eu já gostei de usar em dias um pouco mais quentes. Pra poder testar. Mas eu tenho certeza que em dias mais ou menos ele vai ficar incrível. E é um perfume que agradou muito a mulherada. Que eu recebi chuva de elogios também. Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Então eu não poderia deixar de falar. Eu até poderia ter escolhido outro da minha coleção. Mas visto a chuva de elogios que eu recebi sobre ele. Eu tinha que trazer o Glamour Fever. Comenta aqui embaixo se você conhece uma dessas fragrâncias. O que que você acha. Me conta também na sua opinião quais os 10 perfumes nacionais que as mulheres mais amam. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso gente. Esses foram os 10 perfumes nacionais que as mulheres mais amam. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho